As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sisu terminam na próxima sexta-feira. Os interessados devem se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 no site acessounico.mec.gov.br barra Sisu. Nesta edição serão ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas. Para participar, o candidato deve ter feito a edição 2022 do Enem e ter obtido nota acima de zero na redação. O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vagas. O resultado da seleção com a divulgação das notas de corte será no dia 28 de fevereiro. O candidato deverá realizar a matrícula na instituição para a qual foi selecionado no período de 2 a 8 de março.